E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, vamos falar sobre Iron Banner hoje, Bandeira de Ferro, com vocês. Pra quem não sabe, Bandeira de Ferro era um evento do Crisol, que acontecia desde o Destiny 1. E vocês tinham que ganhar alguns itens e jogar o modo que era estipulado pelo Lord Saladino. Então basicamente vai funcionar praticamente da mesma maneira, só que no PvP atual, que é 4 vs 4. E eu vou deixar alguns itens aí de fundo, algumas imagens dos itens aí de fundo, que vocês vão poder ganhar durante o evento. Que vai ter início agora, dia 10 de outubro, e o fim dele vai ser 17 de outubro. Então como eu já tinha dito pra vocês, a principal mudança seria duas equipes, 4 vs 4 jogadores. Igual tá acontecendo no PvP atual, eu gostaria que a Bandeira de Ferro, 6 vs 6, mas não foi a intenção dela fazer isso no evento. Tinha uma diferença no Destiny 1, que seu poder de luz mudava ali, soldando no inimigo, vamos dizer assim. Então suas habilidades de luta, e não seus níveis de poder, decidirão o resultado agora. Então o nível de luz, ou de poder, não vai mudar nada. Vão ter os desafios lá, que normalmente tem no Crisol também atualmente. E o ranking foi substituído pelas moedas da Bandeira de Ferro, igual é qualquer facção agora, ou qualquer vanguarda, enfim. Mudou que agora vai ter as moedas agora que a gente vai ter que pegar. Pra você participar da Bandeira de Ferro, você tem que completar a campanha de Destiny 2. Que seria a única maneira de você alcançar a torre nova, depois que você completar o jogo. Aí você vai ter que visitar o Lord Saladino, pra começar a jornada da Bandeira de Ferro. E as recompensas desse modo PVP, seria aquele estoque, aquelas moedas que eu já tinha dito pra você, por cada partida. Objetivos diários, que deu os desafios, novas armaduras e armas aí, exclusivas da Bandeira de Ferro. E basicamente é isso aí, moleque, cara, que eu tinha que dizer aqui pra vocês. A Bandeira de Ferro vai começar a terça-feira com a gente aí. Espero que não esteja lagado, porque esse evento era o mais lagado do Destiny 1. Espero que eles tenham como melhorar isso daí, tendo 4 vs 4, né, vamos dizer assim. Vamos ver se melhora pelo menos um pouquinho a conexão pra gente dar umas divertidas lá, beleza? Então ficamos por aqui, valeu, falows e fui! Tchau! Tchau! Tchau!